Nesse vídeo você vai poder conferir o passo a passo completo de como você pode trabalhar para a Marisa de forma totalmente home office. Vem comigo! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta ao meu canal, eu sou a Francieli Mubiniac. E como vocês puderam conferir aí no título do vídeo, essa dica é para quem deseja trabalhar de forma home office 100% remota da onde você estiver para a empresa Marisa. Caso você ainda não saiba, é possível se afiliar e criar a sua própria loja para revender por meios dos seus links de afiliados os produtos da loja Marisa. E é claro que você vai receber comissões por vender esses produtos. Só que o vídeo não para por aí. Aqui você vai poder conferir o passo a passo completo de como se cadastrar e também vou compartilhar dicas de como você pode divulgar os seus links de afiliado. Então confere esse vídeo até o final, fica aqui comigo para não perder nenhuma dica porque está top demais esse vídeo. Uma verdadeira aula de como se afiliar a Marisa. E se você já está gostando do conteúdo, não esquece de deixar o seu like, ajuda demais a nossa comunidade a crescer aqui no YouTube. E se você é novo, está chegando agora, se inscreve aqui no canal. Eu trago dois vídeos por semana com bastante dicas sobre renda extra, trabalho e home office. Eu tenho certeza que se você curte esse tipo de conteúdo, você vai gostar de me acompanhar. Inclusive aí na tela vai aparecer para vocês até o QR Code. Caso você esteja assistindo esse vídeo pela sua TV, é só apontar aí a câmera do seu celular e se inscrever no canal. E agora, bora lá para a tela do meu computador para começar o nosso passo a passo. O link para você se cadastrar e se afiliar à loja Marisa vai ficar no meu blog. Eu faço isso, pessoal, porque a internet também é meu trabalho. E vocês acessando o meu blog é uma forma de ajudar e manter o meu canal ativo. É só você acessar o primeiro link aqui na descrição que você já vai ser redirecionado para o meu blog. E lá vai ter bem certinho onde você deve clicar para você ter acesso ao cadastro como afiliado aqui da loja Marisa. É importante você saber que é necessário ser maior de 18 anos, ter um CPF e uma conta corrente, tá? Fora que você não paga absolutamente nada. Essa forma aqui de fazer uma renda extra de forma online não exige qualquer tipo de investimento. Você não precisa ter estoque, você não precisa ter os produtos. É realmente um trabalho de divulgação de links e você não paga nada para se cadastrar nem utilizar a plataforma. E bom, assim que vocês acessarem o link que eu vou disponibilizar, é essa tela que vai aparecer. Leiam esse recado que é muito importante antes de prosseguir com o cadastro. Aqui eles avisam que caso a pessoa esteja recebendo ou exista a necessidade de entrar com algum benefício do INSS, como por exemplo, seguro-desemprego, auxílio-maternidade, bolsa-família, entre outros, orientamos que antes de criar sua loja, que entre em contato em um dos postos do INSS para tirar as dúvidas se isso afetará a concessão ou a perda do benefício requerido. Então, muito importante aqui nessa questão aí, verifica isso, tá? Se não for o seu caso, você pode clicar aqui que é ciente e depois continuar. Agora é a hora que a gente começa preenchendo aqui as nossas informações conforme está solicitando. Nome completo, CPF, e-mail, celular. Eu vou preencher rapidinho e já já volto com vocês. Caso você queira ler os termos de uso, você pode clicar aqui, né, para você ler com calma. No meu caso, depois de preencher as informações, vamos clicar em próximo. Nessa etapa do cadastro, eles vão pedir o arroba do seu Instagram e o nome da sua loja, caso tenha. Quando eu fiz o meu cadastro, né, eu estou fazendo um cadastro com e-mail secundário, mas o primeiro cadastro que eu fiz, eu utilizei o meu Instagram pessoal, que não é uma loja e eu consegui prosseguir com o cadastro. E o fato deles solicitarem aqui uma conta no Instagram, não significa que você só vai poder divulgar os seus links no Instagram. O regulamento não diz nada sobre isso, que é obrigatório só aqui no Instagram. Inclusive, vai aparecer ali depois que, quando a gente acessar a plataforma, que você pode divulgar no WhatsApp, Facebook, enfim, nas suas outras redes sociais. A única questão aqui que é proibido a divulgação dos links de afiliado, são em canais oficiais da Marisa, mas que eu acho que nem vem ao caso aí mesmo, já que o nosso foco é divulgar os nossos links nas nossas redes sociais mesmo. Peguei o link de um outro perfil que eu tenho no Instagram, que era da minha loja de importados. Mas assim, pessoal, depois, quando a gente tiver acessado ali a plataforma mesmo, eu vou mostrar pra vocês que, inclusive, tem como vocês alterarem essa conta do Instagram e cadastrarem outras redes sociais ali também. Então, não se preocupem com isso, ok? Nome da loja, pessoal, é o nome que você vai dar aqui pra sua lojinha da Marisa, tá? Então, esse passo a passo é pra você criar uma loja sua da Lojas Marisa. Como se mais ou menos funcionasse ali o da Magazine Luiza, pra quem já tem e já é mais familiarizado. É mais ou menos nesse estilo. Então, eu vou criar aqui um nome aleatório pra minha lojinha da Marisa e vou escolher uma senha. Depois de preenchido, cadastrar. No seu primeiro acesso, vai aparecer um mini tutorial pra você se encontrar aqui na plataforma. Você pode ir clicando na próxima dica pra ir verificando ou marcar como concluído. Aí fica a seu critério, mas eu sempre indico você prestar atenção. Tem um videozinho aqui também. Vamos ver se vai aparecer aqui dessa vez. Olha só, tem um vídeo introdutório ensinando mais ou menos como você se localiza aqui dentro da plataforma. Indico bastante que você assista a esse vídeo. Vou fechar aqui pra mostrar pra vocês que quando a gente clica aqui nessa sacola, nós já vamos ter acesso ao link da nossa loja da Marisa. Então, tá aqui, ó. Já foi criada a nossa lojinha. É por meio desse link que você vai conseguir compartilhar e divulgar nas suas redes sociais. E o próximo passo que eu indico muito que você faça assim que você cria a sua conta é vir aqui no menu, no canto esquerdo da tela, clicar em conta e preencher todas as informações que estão faltando aqui nos meus dados. Você pode colocar a sua foto, você consegue fazer alterações de e-mail, de senha, de informações pessoais. Aqui já tá puxando o CPF, o nome completo, o número do celular, que é o que a gente preencheu ali no começo. Mas ainda tem outras coisas pra preencher, como data de nascimento, RG. Eles pedem número de PIS, tá? É normal, você deve preencher. Porque aqui, quando você for sacar as suas comissões, eles automaticamente vão fazer o desconto do INSS em cima do valor que você sacar. É algo do próprio sistema aqui, não tem como você fugir disso. Por isso, inclusive, que tem aquela informação ali no início, né, falando que se você tá aí pra receber algum benefício do INSS, é importante verificar antes se essa plataforma pode interferir ou não nessa questão do seu recebimento. Nessa janela do lado esquerdo, tem aqui outras informações, como, por exemplo, endereço, que você também deve preencher, e os seus dados bancários. Isso daqui é essencial por conta do pagamento, né, pra você poder receber as suas comissões. Até onde eu sei, pelo que eu vi no regulamento, que eu tenho conhecimento, é necessário que a conta seja uma conta corrente. A próxima opção aqui são as redes sociais. Lembra que eu falei pra vocês que tem como alterar aqui a conta do Instagram, e inclusive cadastrar outras redes sociais? Então, você pode fazer isso vindo aqui nessas configurações. O próximo menu é a loja. Então, tá aqui, por exemplo, o nome que eu dei aqui pra minha lojinha. Eu também posso editar, né, alterar isso caso eu queira. Tudo aqui por esse menu conta. Então, é essencial que você preencha isso com atenção e com calma. O próximo menu é o minha loja. É aqui onde você pode personalizar a sua lojinha, né, preencher aqui os seus dados. Você pode adicionar fotos, você pode trabalhar aqui colocando uma descrição, transformando essa homepage da sua lojinha em algo bem atrativo pras pessoas. A próxima parte são as minhas bonificações. É aqui onde você vai poder checar e acompanhar as suas comissões. Aqui tá aparecendo esse banner vermelho, porque eu ainda não preenchi as minhas informações de conta bancária. E no meu caso está tudo zerado, porque obviamente é só uma conta nova. Lembrando que o valor mínimo para saque é de 50 reais. E se você não atingir ele dentro do mês, ele é acumulado, né, pra ir somando com os próximos valores, até você atingir o mínimo de 50 reais. É um valor bem ok, não é um valor muito alto e totalmente possível de você conseguir apenas realizando algumas vendas. Então, é bem interessante esse valor aqui mínimo. O próximo menu são as minhas vendas, onde vai aparecer todas as informações das vendas que você realizar, os produtos, você pode filtrar aqui o período, né, últimos 30 dias, até no máximo aqui 60 dias. Enfim, é uma plataforma bem completa que você pode acompanhar ali todos os processos de vendas que você fizer. O próximo menu é a sua landing page, tá? Então, aqui também você pode adicionar produtos favoritos, você pode personalizar da forma que você quiser. E seguindo aqui para o FAQ, que tem as principais dúvidas em relação ao programa. Como eu disse, aqui na Marisa, você não precisa ficar gerando link de produto por produto. O sistema deles é via loja. Então, você precisa ter ali o link da sua loja pra você divulgar nas suas redes sociais. Dessa forma, a partir do momento que a pessoa clicou no seu link e começa a navegar ali pelos produtos, o sistema de cookies ali, independente do produto que ela escolher, já vai entrar como uma comissão ali, porque ela clicou no link da sua loja. Mas, Fran, e se eu quiser mandar pra uma pessoa ou divulgar na minha rede social o link de um produto específico, tem como fazer? Sim, tem como você fazer isso. Basta você mesmo acessar o link da sua loja, procurar aquele produto específico por meio do link da sua loja, né? Não pode esquecer disso. Aí você copia o link e manda ali pra pessoa que a pessoa vai estar comprando com o seu link de afiliado. Vou mostrar isso na prática aqui pra vocês. Então, eu vou copiar aqui o meu link, né? Já foi copiado. Vou colar ele aqui na minha URL. Vejam que quando eu copio, o link tá aparecendo aqui MyStreet, que é o nome que eu dei pra minha lojinha. E a partir de então, tudo que a pessoa navegar e comprar por aqui, eu já vou ganhar a minha comissão, porque ela está na minha loja da Marisa. Vamos supor que eu quero mandar um link específico de uma jaqueta. Então, eu vou escolher essa jaqueta aqui, jeans, ó. Vou clicar aqui nela. Aqui em cima, na minha URL, quando eu der um CTRL-C pra copiar esse produto, vai aparecer, ó. Vou até abrir aqui o meu Word pra ficar mais fácil. Vai aparecer aqui, olha só. O final do link dessa jaqueta feminina vai ser MyStreet2, que é o nome da minha lojinha. Só pra mostrar pra vocês mesmo que se vocês quiserem divulgar um produto específico, é só fazer isso que vai dar certo. Você não vai perder a sua comissão. Uma dica extra pra você poder divulgar os seus links é utilizar um encurtador de links, mas não aquele que vai abrir propaganda pra pessoa fechar. É simplesmente um encurtador pra ficar mais agradável ali pra pessoa que estiver recebendo o link. Então, você pode escolher, por exemplo, aqui o Bitly, que é um que eu uso até aqui no canal e no blog. Aí você clica aqui em Create, cola o link aqui que você quer encurtar, clica no botão Create, e depois em Copiar, porque daí o link vai ficar assim, ó. Ele vai ficar mais curto e automaticamente mais agradável. É algo que eu utilizo bastante aqui pra divulgar os meus links. E esse do Bitly não precisa ficar preocupado porque não vai aparecer aquele monte de propaganda pra fechar. Eu vou abrir aqui uma aba, vou colar ele, esse link encurtado, e ó, ele já abre direto aqui o produto que eu quero divulgar. E esse próximo menu de minha área de conteúdo, eu já já vou mostrar pra vocês. Ele entra aqui no nosso próximo tópico do vídeo, que são as dicas de como divulgar os seus links de afiliado. Só que antes eu quero deixar um recadinho bem rápido pra você que quer trabalhar home office, mas que não sabe por onde começar. Esse mundo de internet pode ser aí mais vasto do que a gente imagina, e é pensando nesse perfil de pessoas que querem trabalhar home office, mas que não sabem por onde começar, que eu desenvolvi o meu e-book, o Desvendando Home Office. Nele, além das várias plataformas e dicas pra você conseguir trabalhar de forma remota, ou de fazer uma renda extra, porque existe diferença, eu também explico tudo isso no e-book. Então, é um conteúdo muito esclarecedor que vai com certeza dar um norte pra quem tá precisando ganhar dinheiro ou trabalhar de forma remota. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o e-book, eu sempre deixo o link da minha página aqui na descrição do vídeo. Você pode acessar e conferir maiores informações. E agora, falando sobre como você pode divulgar os seus links, primeiro que nesse menu que ficou faltando eu mostrar aqui pra vocês, eu deixei ele de propósito pra essa parte, porque a própria Marisa disponibiliza um treinamento, né, pras suas afiliadas de como divulgar os seus links, de como fazer esse trabalho aí de prospectar vendas. Tem dica de como fazer lista de transmissão no WhatsApp, né, status da loja no WhatsApp, enfim, é um material que pode te ajudar demais aí nessa jornada pra você conseguir divulgar os seus links. Indico muito que você reserve um tempo e estude essas dicas que eles separaram especialmente para as afiliadas. Fora isso, essa dica que eu vou dar agora é muito boa, pelo menos na minha opinião, pra quem já tem aquele perfil lá no Instagram com aquela vibe mais blogueirinha. Você pode mostrar os seus looks ali no Instagram e automaticamente divulgar ali os seus links, já que o Instagram agora liberou pra você colocar link nos stories até pra quem tem menos de 10 mil inscritos. Então vale super essa dica. E quando a gente fala em roupa e desses produtos que a Lojas Marisa oferece, isso é muito legal porque dentro desse nicho de roupas existem vários sub-nichos que você pode trabalhar. Você pode adaptar, caso, por exemplo, você queira dar dicas para mães de roupas, de promoções, né, de roupas para os seus filhos, pra criança pequena, pra bebê. No nicho de moda fitness, com roupas ali pra academia. Essa questão do nicho é só você escolher um que te agrade mais. Também tem de lingerie, né, eles vendem bastante lingerie. Cintas, aquelas cintas e aquele material ali, aquelas roupas pra gestantes, que também é muito interessante. Então você escolhe um nicho pra trabalhar em cima dele. Dá pra escolher mais de um nicho, só que daí eu indico que você separe com perfis diferentes. Então se você quiser trabalhar com um nicho de roupas infantis, cria um perfil no Instagram só pra esse nicho e assim por diante. E por fim, eu quero mostrar, pessoal, pra vocês esse perfil aqui no Instagram, o Viver de Ofertas. É um perfil que tem mais de 164 mil seguidores. E o objetivo desse perfil, pessoal, é dicas de promoções. Dicas de promoções nos Stories, aqui no Feed. Então com certeza essa pessoa aqui, ela divulga, né, os links de afiliado. Então é uma ideia, tem vários perfis como esse aí no Instagram. Você pode sim criar o seu, como eu disse, de algum nicho específico. E aqui nos destaques, tem o link do grupo do Telegram, do WhatsApp. Então com certeza esse perfil, a pessoa criou ele com o objetivo estratégico de divulgar os links de afiliado dela. Então vai aí de você, como eu sempre digo, ter o feeling e não desistir. Cria um perfil, divulga bastante. Existe um trabalho de divulgação por trás disso. Mas você pode começar, por exemplo, avisando que você criou esse perfil para os seus amigos, parentes mais próximos, e eles mesmos te ajudarem a começar a divulgar. Trabalhar em cima desses perfis, eu acho uma estratégia muito legal. Tô até pensando em criar um pra mim agora, ano que vem, pra ver se eu consigo ter alguns resultados legais. Se der certo, eu volto aqui pra contar pra vocês. E bom, pessoal, esse então foi o nosso vídeo de hoje, o passo a passo de como você pode se cadastrar e se tornar uma afiliada para revender os produtos da Marisa. Uma forma de você ganhar dinheiro trabalhando de forma totalmente home office e remota. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você chegou até o final aqui do vídeo, conferiu todas as dicas, comenta aqui embaixo pra mim, trabalhando com a Marisa. Eu vou ficar muito feliz em reagir e responder o máximo de pessoas que eu conseguir. Eu vou ficando por aqui, te espero na nossa próxima dica. Tchau, tchau!